Onde o creme estiver, até a fé nós iremos Para o que der e vier, mais o certo é que nós descarremos Onde o creme estiver, até a fé nós iremos Para o que der e vier, mais o certo é que nós iremos A primeira é o palo Inter, e mandei tomar no cu Macacada, filha da puta, chupa a bola e dá o cu Ei, Inter, vai tomar no cu Olegreiro, olegreiro Olegreiro, olegreiro Olegreiro, olegreiro